Momento Bancário Boa noite. Há cinco anos as mulheres deram um importante passo pelo combate à violência doméstica com a criação da Lei Maria da Penha. Na última semana, as bancárias participaram de um abraço solidário em memória às vítimas desse crime e cobraram por políticas públicas em defesa de milhares de mulheres que ainda sofrem agressão no Brasil. O Tribunal de Justiça de São Paulo, localizado na Praça da Sé, foi palco para cerca de 200 mulheres homenagearem as vítimas da violência doméstica. Uma mulher é agredida a cada 24 segundos. Pelo menos 10 mulheres morrem diariamente vítimas desse problema. Os dados divulgados pela Secretaria de Políticas para as Mulheres ainda são alarmantes mesmo com a criação da Lei Maria da Penha. Em vigor desde agosto de 2006, a lei estipulou a criação de juizados especiais de violência doméstica e familiar contra a mulher, o que ainda não saiu do papel. Depois de cinco anos da lei, que a gente lutou, que a gente conseguiu, muito pouco se fez aqui no estado de São Paulo, no município de São Paulo, para que a lei de fato fosse implementada. Então nós estamos cobrando aqui os juizados especiais de combate à violência, contra a violência, para amparar essa mulher. Nós estamos cobrando que tenha mais delegacia das mulheres, mais pessoas capacitadas para amparar essa mulher, para acolher essa mulher quando ela chega à delegacia. Que tenha casas-abrigos, que não adianta nada a mulher e a delegacia denunciar, depois ela volta para casa e vai ser morta pelo seu algoz. Em todo o país, existem 450 delegacias da defesa da mulher. Dos 5.500 municípios brasileiros, apenas 72 possuem juizados ou varas adaptadas para cuidar da questão, sendo somente um juizado para a cidade de São Paulo e inclusive para todo o estado paulista. De acordo com a lei, o juizado especial precisa disponibilizar no mesmo espaço, atendimento cível e criminal às vítimas, além de ter uma equipe formada por psicólogos e assistentes sociais para o acolhimento da mulher agredida. A lei é muito boa, a lei já foi até premiada pela ONU, uma das melhores leis do mundo para atender violência doméstica familiar. Mas, no entanto, ela não pode ficar só no papel, ela tem que ser efetivada. E aí nós assistimos essa ausência de políticas públicas. A mobilização das mulheres pelo combate a essa violência também conta com o apoio das promotoras legais populares. Um trabalho pedagógico, desenvolvido por mulheres de diferentes municípios, colabora para verificar a situação das mulheres em suas comunidades e orienta como proceder em casos de violência. Então a gente se forma justamente para saber como encaminhar essas mulheres, para onde encaminhar, levá-las onde existe realmente um atendimento. A lei Maria da Penha também impediu a aplicação de penas alternativas, além de possibilitar a prisão preventiva e a inflagrante do agressor. Às vezes é o marido, às vezes é o namorado, às vezes é uma pessoa da família, às vezes é o filho que bate na mãe. Por isso nós estamos aqui hoje e vamos lutar para que as mulheres, de fato, possam ter uma vida livre de violência. Não só as mulheres, mas toda a sociedade, que é o que a gente luta. Então nós temos que romper com essa violência a partir de um esforço conjunto entre Estado, com políticas públicas efetivas, eficazes e com várias iniciativas da sociedade. Como é a nossa, de mostrar às mulheres que tem leis, existem leis, existem direitos e vamos fazer com que eles sejam cumpridos. Fortalecer a luta, não deixar que pare e sempre avançarmos brigando pelos nossos direitos. Mais de 7 mil atletas participaram no último domingo, 7 de agosto, da tradicional corrida do Centro Histórico. Os bancários também estiveram presentes para percorrer os 9 quilômetros da prova. Nem mesmo o intenso calor da manhã de domingo desanimou os atletas a disputar a 16ª edição da corrida do Centro Histórico. Cerca de 500 bancários superaram o difícil trajeto da prova e participaram da corrida, que também serviu como largada para as comemorações ao Dia do Bancário, celebrado em 28 de agosto. Entre os bancários vencedores estão José Roberto Bastos, do Banco do Brasil, que completou a prova em 33 minutos e 41 segundos. E Suzana Cristina Gotlobi, do Itaú Unibanco, que conquistou o primeiro lugar pelo quarto ano consecutivo. O Momento Bancário fica por aqui. Boa noite. O Momento Bancário, do Itaú Unibanco e do Itaú Unibanco e do Itaú Unibanco e do Itaú Unibanco.